Olá galera, aqui quem fala é o JP e estou aqui para trazer várias notícias do mundo de jogos de luta. E graças a Tokyo Game Show nós temos novidades, muitas, mas muitas novidades fodas mesmo. Lembrando, não deixe de visitar nossas parcerias portalversus.com.br e counterhit.com.br que contém sites bons e bons fóruns cheios de materiais legais. Para começar, vamos falar dos games que são mais casuais, que a galera joga assim só para passar o tempão mesmo. Um deles é o Dead or Alive Extreme 3, já foram confirmadas as 9 personagens que irão aparecer no jogo. E também saiu e vai ter suporte ao óculos VR do jogo, ou seja, aquele óculos de realidade aumentada do PS4. Vamos poder ver as meninas saltando, voando, peitos e bundas, coisas de Deus. Bom pai do céu, amém. Não se ofenda com a brincadeira. O Jojo Bizarro Adventure, Eye of Heaven, quem comprar as primeiras cópias do jogo, vai receber um código para liberar o Jotaro Kujo, parte 4. Ou seja, comprou, vai receber o código, libera o cara lá e pronto. Mas também já foram divulgados todos os nomes dos personagens, que você pode conferir aí na descrição do vídeo. Na TGS rolou um trailer mostrando o gameplay de One Piece Burning Blood, jogo que é inspirado no anime, que é muito famoso lá no Japão, que vai chegar para o PS4 e PS Vita. Ele lembra muito o J-Star Victories vs. Plus, para quem jogou aí. E agora vamos falar de WWE 2016. Foi divulgado também, nesta semana, um trailer do jogo e o nome de todos os personagens que vão aparecer. E também você pode conferir na descrição do vídeo, se você está vendo o vídeo através de um site ou através da página do Facebook, curte lá. Falou? E agora chegando na linha de jogos mais sérios. A Mish, que é uma personagem princesa pirata, vai aparecer Blade Arcus From Shine X, que vai chegar aos consoles no final do ano. A Karin finalmente foi anunciada, depois de fazendo várias enquetes, querendo saber quem o personagem que os japoneses queriam ver. Finalmente na Tokyo Game Show, eles confirmaram a presença da burguesinha loira no jogo, podemos assim dizer. E para quem ainda não viu o trailer, dá para ver uma coisa, uma nota bem legal do Street Fighter Alpha 3, é que dá para ver o mordomo dela, ou é barman, até hoje não sei o que é aquilo, no trailer, confere aí. E a Capcom criou a Capcom Fighters Network, que é uma comunidade oficial que vai se encaixar junto com o jogo, onde vamos poder adicionar amigos, procurar lutas, ver gameplays, criar lobbies, ver também os torneios. E também lembrando que a Capcom já divulgou 12 personagens no Street Fighter 5, agora só faltam 4. Um deles vai ser mostrado aqui na Brasil Game Show, que acontecem de 10 a 12 de outubro, se não me engano. E tomara que seja um personagem exclusivo. O Japão irá receber um beta teste fechado, que vai ocorrer do dia 7 ao dia 15 de outubro. Na imagem de divulgação do beta teste, aparece o Ken, que foi um personagem que não apareceu no beta teste ocidental. Então pode ser uma novidade aí para o beta teste japonês. E também divulgaram na TGS um novo trailer de Dengue, Kibongu, Fight, Climax e Genshin, o nome filha da puta. E vai ser lançado para Playstation 3, Playstation 4 e Playstation Vita, como todo mundo já sabe, no dia 17 de dezembro. Conferem aí o trailer. A Arkham System Works, empresa do meu coração, que lança muito jogo bom, anunciou que o Guilty Gear Excite Revelator vai chegar para os consoles Playstation 3 e Playstation 4 na primavera japonesa, ou seja, no mês de março. E para eles comemorarem as boas vendas do Guilty Gear Excite Revelator Cine, eles estão liberando um DLC com cores. E você vai poder baixar do dia 7 de outubro até o dia 5 de janeiro de 2016. E para mim a notícia que explodiu a cabeça, que me deixou com a alma lavada, foi o anúncio de The King of Fighters 14. Até que enfim, depois de muito tempo, eles tinham ano passado liberado uma imagem assim do tio em 3D, que eles estavam procurando um game design, mas até então nada. Todo mundo já especulava que iria sair um novo jogo no estilo Street Fighter 4, mas até agora não tinha nada, nada mesmo. Desde que então na TGS rola o trailer do jogo. Isso mesmo estourou várias cabeças, inclusive a minha. Eu não esperava mesmo pelo The King of Fighters. O jogo tá com cara de 2D e meio. Tomara que não seja que nem o Coffee Maximum Pack, que era um jogo 3D em que rodava muito cenário, aquele negócio meio chatinho, tipo o Virtual Fighters. E não que o Virtual Fighters é chato. Mas pro Coffee não casa muito bem com o estilo de jogo. E vamos esperar aí até que saia uma novidade. Lembrando que o jogo vai ser lançado para o Playstation 4 e tomara que chegue pra PC. E no Rising Thunder ganhou uma nova atualização, onde tirou alguns bugs e adicionou um novo desvio para o Crawl, que vocês estão vendo aí na foto. Lembra muito os escapes da Judy, onde quando alguém bate nela, ela recebe um hit, ela dá um dash ou ela dá uma backdash, ou então ela sobe. Se você tem um jogo, entra aí e confira logo essas novidades. E se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha aí. Se não curtiu, dá aquele não gostei. E comenta no vídeo porque não gostou. Espero vocês aqui na semana que vem. Tchau e até mais.